Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado de Jerónimo de Sousa. A mim é mesmo o Conselho de Ministros irá aprovar uma resolução do Conselho de Ministros enquadradora da Estratégia Plurianual para o Conjunto da Legislatura na área da Saúde, que é para responder a uma necessidade clara que existe de ir reduzindo a suborçamentação e o nível de endividamento no Serviço Nacional de Saúde, mas também em matéria de investimentos em equipamento, em instalações e em recursos humanos. Nós, como sabe, no programa do Governo assumimos o compromisso, aliás, de regulamentar a Lei de Bases, tendo em vista a eliminação progressiva das taxas moderadoras para os serviços prestados no âmbito dos cuidados de saúde primários ou para todos os tratamentos ou consultas que sejam prescritas a partir dos cuidados de saúde primários, a partir da linha Saúde 24 ou na sequência do encaminhamento dos cuidados de saúde primários para outros cuidados diferenciados. É esse o compromisso que temos e é o compromisso que iremos começar a cumprir seguramente, já neste Orçamento de Estado para 2020 e que terá também ainda tradução no Decreto de Lei de Execução Orçamental. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Grupo Parlamentar...